Oi gente, tudo bem? O papo de hoje é com a Ju Romano. A Ju é fonoaudióloga, atriz, cantora e hoje se dedica a fazer a preparação vocal de profissionais de alta performance e comunicadores que vem conversar conosco justamente sobre comunicação. Ju, como a fonoaudiologia pode contribuir a melhorar a comunicação tanto no ambiente profissional quanto no pessoal? Me dá cinco minutos, conta pra gente. Oi Mari, que saudade, obrigada pelo convite. Mari, a gente tem que partir do princípio de que a fonoaudiologia hoje é uma área da saúde e portanto uma ciência que justamente estuda os diversos distúrbios da comunicação. Essa é a definição da fonoaudiologia enquanto ciência. Então dentro desses distúrbios tem a fala, a audição, a voz, a escrita, a linguagem, a articulação das palavras, sei lá, a fluência, tudo isso envolve a forma de como é que você se comunica. Se tem um distúrbio em alguma dessas áreas prejudica a comunicação. Então quando a gente parte desse princípio, vamos pensar que aí no meio disso tudo tem uma das especializações que é justamente a oratória. E aí a partir da oratória a gente começa a concentrar os estudos mais assim num perfil comunicativo. Se é de que maneira mais assertiva eu posso me comunicar de acordo com a minha personalidade ou de acordo com a personalidade que eu preciso imprimir, que nem sempre a gente tem a personalidade que a gente precisa imprimir, né? Seja no ambiente de trabalho ou com família ou com amigos. E aí a gente pode até usar como como gancho aí a eleição, né? As eleições que acabaram de acontecer do ponto de vista de que todo e qualquer político tem uma equipe. Tem uma equipe que estrutura, que molda e que direciona todo o discurso do político para cada nicho seu. Então, partindo desse princípio então que a fonoaudiologia é essa área de distúrbios da comunicação, ela é sem dúvida a área da saúde que mais vai conseguir ajudar, apoiar e nortear a comunicação, a oratória e o desenvolvimento disso. Perfeito. Ju, eu sei que você hoje faz uma preparação vocal. Quando a gente fala de profissionais são muitos cantores, inclusive, pessoas que estão ainda sem artística, trabalhando e utilizam a voz todos os dias. Dica básica você traria para uma pessoa que não só, é claro que aqui no LinkedIn a gente tem todos os públicos, mas a maioria são de executivos e muitas vezes utilizam a voz como instrumento de trabalho. o que você daria de dica para eles cuidarem de suas vozes para não falhar quando eles precisarem? Então, precisa de um acompanhamento. É quase delicado eu dizer assim, não, façam X coisa, porque é muito personalizado esse atendimento, né? E isso não é um jeito de não se comprometer, não. É porque realmente cada voz responde de um jeito. Tem gente que tem um condicionamento muito bom, sem nunca ter feito nada. Tem gente que tem um condicionamento ruim exercitando e condicionando a voz com frequência. Então, assim, no geral, é uma coisa muito personalizada. O que eu indico sempre, no geral, é que tem uma fonoaudióloga parceira, porque você é um atleta da voz. Uma pessoa que usa a voz todos os dias para se comunicar por um tempo extenso, com uma frequência muito grande, é um atleta da voz. Todo atleta tem alguém do lado que condiciona ele, né? E aí, no caso de quem se comunica e usa a voz, é o fonoaudiólogo, em parceria com o otorrinolaringologista, claro. Mas, assim, quais são as dicas universais, vai? Digamos assim, muita hidratação, claro. É bem óbvio, parece muito óbvio, mas é uma coisa que muda muito a vida. Muda muito a vida e a qualidade vocal quando a gente começa a fazer. Então, é muita hidratação, desde a hidratação sistêmica, que a gente chama que é com água, que vai hidratando todo o sistema, mas a nebulização, né? A inalação, que é tão famosa e que, assim, aquela hidratação tópica, né? Ela hidrata direto e, na hora, a prega vocal com vapor. Então, hidratação, através dessa sistêmica ou da tópica com inalação, exercícios vocais direcionados para isso, para que você condicione e fortaleça a voz para usar no período muito longo. E aí, algum outro esquema de exercícios vocais para desaquecimento, que a voz precisa voltar para aquele padrão de fala normal, porque mesmo a fala encadeada, né? Nem estou falando da voz cantada, que ainda são outros arranjos e encaixes vocais, né? E ajustes. Mas a fala encadeada de um palestrante, por exemplo, ela já sai do padrão da fala encadeada dele do dia a dia. Ele já tem uma outra impostação. Então, ainda que seja fala comum, não é como a que ele fala em casa com a mulher dele, com a mãe dele, com os filhos. É uma outra impostação, uma outra força, uma outra energia. Então, é sempre preciso também ter um trabalho de desaquecimento para a voz voltar para aquele padrão, sair da tensão, porque muitas horas usando dá um pouco de tensão, traz um pouco de... A laringe tende a subir um pouco mais, aí a voz vai ficando cansada. Então, o aquecimento, o desaquecimento direcionado para cada tipo de voz, né? Que você vai usar. Hidratação, assim, isso aí é o mínimo que a gente poderia deixar aqui de dica. Não, mas eu já achei o máximo, porque eu nunca pensei nisso na minha vida. Eu dou muita palestra, eu nunca pensei... Ju, precisamos conversar. Ju, eu tinha uma pergunta genuína. Você acredita que oratória... Porque tem pessoas que têm o dom da oratória. Você acredita que oratória é treinável? Com certeza. Absoluta. Com certeza. Primeiro que, assim, eu sempre parto do princípio que nada é dom. Porque o dom fica num patamar tão inalcançável, quando você não tem. Eu sempre falo de dom na minha página no Instagram, para os cantores e tudo mais, porque o canto está muito nesse lugar parecido da oratória. É quase assim, ou você tem ou você não tem. E não é nada disso. Tem facilidade? Tem. Então, quando a gente fala de dom e de facilidade, eu sempre tendo a quebrar esse paradigma, porque tudo é treinável. E para comunicação e para oratória, existem várias fórmulas. Existem várias formas e fórmulas que você vai aprendendo, assim. Sei lá, uma coisa boba, por exemplo, mas inflexões. Quando você acaba um texto para baixo. Quando você acaba um texto para cima. São coisas que você vai... O que você quer passar? Você quer passar certeza? Será que eu passo certeza se eu falar assim? Ou eu passo certeza se eu falar assim? Ah, estudiando! É treinável. Então, assim, é muito louco quando você começa a pensar. É adquirido, é estudado, é treinado. Com certeza. Genial. Tanto também. Ah, eu queria ter amanhã falando com você. Gente, como a gente tem que aprender, não é mesmo? Obrigada pelos seus cinco minutos, Ju. Eu tenho certeza que é cinco minutos. Eu que agradeço. Muitas pessoas querem conhecer um pouco mais sobre a Ju, saber um pouco mais dos seus serviços, do seu conteúdo. Como que as pessoas fazem para te encontrar, Ju? Conta para a gente. Gente, o meu Instagram hoje é o lugar que eu mais estou presente para me comunicar, que é o arroba fonuju.romano. Lá eu dou várias dicas de canto, de cuidados vocais também. E os cuidados vocais são gerais, não são só para cantores, para todo mundo. Mas lá vocês conseguem ver meu perfil profissional. Eu digo, né? Meu perfil como persona profissional. Como é que eu me comunico, como é que eu alcanço as pessoas. Fiquem à vontade. Será muito bem recebido. Ah, querida. Muito obrigada, Ju. Um beijo enorme. Obrigada, Mari. Obrigada, Mari. Obrigado.